Aqui no município de Rolim de Moura, a SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social, abriu um processo seletivo aqui no município. A gente vai conversar com a Sandra Miranda, que é secretária da pasta, que vai falar para a gente, para você que está em casa, um pouco mais sobre esse assunto. Sandra, processo seletivo, quais são os profissionais que serão contratados nesse processo? Mário, nós temos vagas para um psicólogo e dois assistentes sociais. Estamos precisando completar a equipe, temos a casa da criança, está precisando de profissional, um psicólogo para o CRAS e um psicólogo e um assistente social para a casa da criança. Essas pessoas, porque se interessarem, na verdade, elas precisam ter formação, certinho, e acompanhar o edital. Sim, já está no edital, o edital está no site da prefeitura, edital 001 SEMAS, Prefeitura de Rolim de Moura. Podem estar acessando, tem todos os detalhes sobre a inscrição. Sandra, agora esse processo seletivo, ele tem uma data, por exemplo, ela vai ser contratada hoje, mas o contrato tem uma finalização também? Sim, o seletista, são seis meses de validade, podendo se renovar para mais seis meses. Ainda de acordo com a secretária Sandra Miranda, as inscrições para o processo seletivo simplificado serão realizadas exclusivamente pela internet através do site www.rolimdemoura.ro.gov.br das 7h30 do dia 13 de 5 de 2021 até o dia 13 de 6 de 2021. As contratações somente serão permitidas dentro do prazo de validade do presente processo seletivo, salientando que os candidatos selecionados dentro do limite de vagas oferecidas serão contratados de acordo com a necessidade do município. Ainda de acordo com a necessidade do município,